Mãe de Jesus Deu colo ao Salvador Maria, Mãe de todas as mães Como não te amar, como não Vou cantar teu sim Vem dizer-te assim Enfeitar-te com a minha canção Ofertar-lhe com cada oração Flores Pura beleza e doçura Porta do céu, minha paz Forçada mulher, sois dignas De todo amor que Deus dá Maria, Mãe de todas as mães Como não te amar, como não Vou cantar teu sim Vem dizer-te assim Enfeitar-te com a minha canção Ofertar-lhe com cada oração Vou cantar teu sim Vem dizer-te assim Enfeitar-te com a minha canção Ofertar-lhe com cada oração Flores 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 Todo meu amor Para a mãe do meu Senhor Todo meu amor Para a mãe do meu Senhor Não há dificuldade Que ela não possa intervir É só pedir com o coração Ela intercede e marcha Frente por graça de Deus A rainha A rainha Todo o céu cantou Magnifica Céus e terra Tenho uma só voz Bendita Quero honrar a Virgem Mãe de Deus Porque não há um caminho Mais seguro Pra chegar até Jesus Todo meu amor Todo meu amor Todo meu amor Para a mãe do meu Senhor Todo meu amor Todo meu amor Todo meu amor Para a mãe do meu Senhor Todo meu amor Todo meu amor Para a mãe do meu Senhor Para a mãe do meu Senhor Venho do céu Com a mensagem nas mãos Sobre o que estava por vir Trouxe a nós a revelação Com segredos nos ensinou Para onde vão Os pobres pecadores condenados serão Mas Deus com misericórdia Quer criar uma devoração E nós oramos, oh mãe Com o rosário nas mãos Consagramos a nação Ao seu imaculado coração O faremos em reparação O venho do céu Com a mensagem nas mãos Sobre o que estava por vir Trouxe a nós a revelação Com segredos nos ensinou Para onde vão Os pobres pecadores condenados serão Mas Deus com misericórdia Quer criar uma devorção E nós oramos, oh mãe Com o rosário nas mãos Consagramos a nação Ao seu imaculado coração O faremos em reparação Com o rosário nas mãos Ao seu imaculado coração O faremos em reparação O faremos em reparação O faremos em reparação Entrego minha casa Aos cuidados da bendita mãe Confia os meus amados Em tuas mãos Em tuas mãos A minha casa é casa da mãe Nela habita a rainha do céu A minha casa é casa da mãe Nela habita a rainha do céu Minha família É de Maria Por graça de Deus Entrego minha casa Aos cuidados da bendita mãe Confia os meus amados Em tuas mãos Em tuas mãos A minha casa é casa da mãe Nela habita a rainha do céu A minha casa é casa da mãe A minha casa é casa da mãe Por graça de Deus A minha casa é casa da mãe Ave Maria Ave Maria Ave Maria Mãe das famílias Ave Maria Mãe das famílias Mãe das famílias Morada Lugar sagrado Sacrário do altíssimo Um solo preparado Milagre Fonte de vida Banhada Banhada na pureza Ornada na beleza Deus a preparou E não A deixou manchar Assim ou não A primeira a comungar Templo eucarístico É Ostensório Milagre Milagre Fonte de vida Fonte de vida Banhada 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 na pureza Ornada na beleza Deus a preparou E não A deixou manchar Assim ou não A primeira a comungar Templo eucarístico Templo e a ostensório Puríssima Puríssima Caxíssima Caxíssima Levada ao céu De corpo e alma Potência Intercessora Deus a preparou E não A deixou manchar A primeira a comungar A primeira a comungar A primeira a comungar Templo e a ostensório Templo e a ostensório Uma criança Por cada criança Deus quis nascer E conceber-se Menino humano E Deus Proteja as famílias do mar Mães no manto de Maria Paz nos braços de José Os filhos sobem as mãos benditas Do menino Jesus Feliz noite Quero consagrar-te Minha família Sagrada família De Nazaré Igreja do lar Onde a graça prevalecerá Mães no manto de Maria Paz nos braços de José Os filhos sobem as mãos benditas Do menino Jesus Feliz noite Noite quero consagrar-te Minha família Minha família Sagrada família Filha de Nazaré Igreja do lar Onde a graça prevalecerá Feliz noite Te quero consagrar-te Minha família Filho sagrada Sagrada família De Nazaré Igreja do lar Onde a graça prevalecerá Igreja do lar Igreja do lar Onde a graça prevalecerá Onde a graça prevalecerá Igreja do lar Onde a graça prevalecerá Onde a graça prevalecerá Igreja do lar